Fala galera, sejam bem-vindos ao MTCast DUCS especial em Floripa, diretamente da MT House, que é apresentado pela DUCS, patrocinado por Aloha, ItClean, Vó e Lenovo. Estamos aqui com ela, nossa estrela do Diário de Floripa 2023, Fernanda Pencal. Oi, oi gente. E aí, Fê, como é que você tá? Tô bem, tô bem. Sempre feliz, né? Sempre feliz, sempre animada. Fê, ano passado foi um ano complicado aqui em Floripa, muito frio, chuva e longe de ter sido esperado. Como é que foi depois de botar a cabeça no lugar, voltar? Você fez Iron ano passado, depois que você foi para Portugal ainda e tudo. Como é que foi voltar depois assim aos tênis? Ai, não foi muito fácil, porque é complicado se não terminar uma prova, né? Eu acho que você passar mal durante a prova, mas concluir é uma coisa, mas aí eu passei mal do nível que eu não terminei a prova, né? Terminei do lado da plaquinha de 30 quilômetros. Foi um pouco frustrante, porque foi bem, assim, difícil, né? E eu passei por uma coisa que eu nunca tinha sentido, que era ter hipotermia, não tinha noção do como a gente pode se sentir com tanto frio. E aí eu levei meu corpo ao extremo, né? Tanto é que eu desmaiei e não deu pra continuar. Então, foi difícil voltar a entender. Daí você fica meio confuso. Nossa, mas o que que eu errei? Né? Porque tava frio. Enfim, daí como a gente já tava conversando aqui antes de começar a gravar. Ano passado aconteceu que deu um susto na gente, porque a gente não tava esperando um frio que deu tanto frio, né? Um dia antes tava tranquilo, tinha sol. A gente largou com o sol. Não tava nem chovendo. E aí a temperatura caiu, choveu muito, não parou de chover e a gente não tava esperando. Tanto é que na transição não tinha levado nada, porque eu falei, não vou passar frio. E aí passei frio de um nível que daí... Sou de Curitiba, né? Sou de Curitiba, mas eu passo frio. Sou de Curitiba, me respeita. Eu sei que que é frio. Não sabia. Passei tão mal, então não consegui concluir a prova. Foi bem frustrante, lógico. E daí você pensa, poxa, mas eu tinha que ter feito isso, aquilo, aquilo. Enfim, o que ajuda aí é que você vem preparada pra próxima, né? Então agora tá frio de novo, tá chovendo. Vamos lá, não vamos ter o mesmo erro. Pode acontecer outras coisas, mas errar de novo, né? Porque a coisa não vai dar. E aí você foi, o seu segundo semestre fez o Erman em Portugal? Como é que foi? Cascais é legal demais, né? Não, é legal. E você teve o perrengue da bike. Tive o perrengue de novo lá. Mas lá, maravilhoso. Eu amei aquela prova. Eu quero muito poder voltar a fazer. Mas foi muito difícil pra mim, porque eu cheguei de viagem lá com meu pai. Na semana da prova, né? Tudo esquematizado. Não chegou as nossas malas e não chegou a minha bike. E não foi chegando. E aí lá, tava todo mundo tentando... Daí quando eu divulguei que eu não tava sem as minhas coisas. Já tava dois dias sem as minhas coisas. Aí eu tava tentando todo mundo me ajudar, mas não tinha o que fazer. Eu tinha um contato lá de uma pessoa que tinha me atendido lá no aeroporto. E era a única pessoa que ia me auxiliar. E ela falava, ó, a gente não tem informação ainda. Eu tento... Continua me ligando, continua. E aí eu fiquei nessa. Só que daí, claro, você não dorme direito. Você não come direito. Você descansa. Será que eu vou fazer isso? Porque eu vou fazer a prova. Não vou fazer a prova. Vou fazer um Ironman. Não vou fazer. Então eu fiquei nessa, assim, a semana inteira. E aí quando chegou as malas minhas e do meu pai lá no hotel que eu tava, não chegou a bike. Daí eu falei, era a última chance. Porque o meu bike check-in era na sexta. Chegou quinta-noite as nossas malas. Daí eu falei, tá, beleza. Então eu não vou fazer. Daí eu dormi de quinta pra sexta, tendo certeza que eu não ia largar. Porque meu bike check-in era sexta, meio-dia. E aí eu falei, tá, última chance. Falei, pai, eu vou lá pro aeroporto sexta de manhã pra tentar. E você em Cascais, que é longe. Uma hora e meia. E eles já estavam fechando todas as urnas, né? Porque a prova era sábado. Então daí eu fui. Eu falei assim, ah, vou lá tentar a última tentativa. Vai que a bike tá lá e dá tempo. Só que nessa, eu já não tinha dormido a semana inteira. Não tinha comido direito. Porque eu tava assim, não vou fazer mais a prova. E aí, sexta-feira, onze da manhã, me ligaram lá no hotel que tua bike. Chegou aqui no aeroporto. Você tem como vir buscar agora? Falei, claro. Lógico. Quando já pra ele. Eu nem pensei. Eu só fui. Eu lembro que eu cheguei em Cascais no hotel de volta. E meu pai já tinha comprado almoço. Tudo agilizado pra mim. É meio dia e meio. E meu bike check-in era uma da tarde. Só que eu já tinha conversado com eles. Eu podia fazer mais tarde e tal. Eles iam me liberar. Só que assim, eu queria me livrar daquilo, né? Eu queria arrumar minha bike e ver que tava tudo certo. Queria ver essa bike. Colocar lá no bike check-in. Meu, agora tá. Agora eu vou fazer um aro. E aí, foi assim que eu fiz. Só que daí, claro. Você não dorme direito de novo de sexta praçada. Que você fica. Putz, será que tá tudo certo? Porque daí eu não testei a bike. E não testei. Você montou o botão. É, eu montei. Vi assim se o freio tava tudo certo e só. Daí eu fiquei. Mas você não dorme de sexta praçada. Deu mais um dia sem dormir. Mais um dia. Eu comi, jantei e tal. E eu. Mas eu acordei e fiz. Ah, vou fazer a prova. Consegui. Vou fazer. Só que só estar feliz você não faz. Não era nem, né? Não era suficiente. E aí, eu comecei a sentir. Só estar feliz. Eu botaria o corte do podcast. É só estar feliz você não faz. Não faz, não era mesmo. Infelizmente não faz. Estar feliz não resolve. E aí, durante a prova, eu já tava sentindo. Falei, meu. Eu tava fadigada, me sentindo cansada. Falei, mas o que que tá acontecendo? Até achei que eu tinha ficado doente, tá? Você sabe quando você se sente doente? Falei, não. Meu Deus. Não acredito. Eu não vou terminar mais uma prova. Deu pedalando assim. Minha perna não ia. Falei, não é possível. Falei, não. Depois de todo esse perrengue, eu vou terminar essa prova. Não importa. Meu pai tá aí assistindo. Vinha até aqui, né? Vinha até aqui. Fiz todo esse perrengue pra conseguir essa bike. Eu vou terminar. Mas aí, eu achava que eu nem ia correr. Porque eu tava pedalando já. Eu pensava, meu, como que eu vou correr? Tava com dor nas pernas, assim. Tava uma coisa bizarra. E aí, eu cheguei e falei, cara, quer saber nem que eu vou andando. Eu vou terminar essa prova. E aí, foi isso que cada quilômetro. Eu fui quilômetro a quilômetro pensando. Eu vou terminar, eu vou terminar. Meu pai lá, torcendo. Ele, meu Deus, eu tô em Portugal. Eu vou terminar. E aí, terminei. Feliz da vida. Fiquei feliz, lógico. Porque eu terminei a prova. Porque eu consegui fazer. Porque eu acho que eu ia voltar pro Brasil muito mais frustrada. Ah, sim. Se eu não conseguisse, né? Se eu não tivesse feito. Eu ia ficar, putz, eu treinei um ciclo de três meses. Tudo que eu fiz. Médicas, nutricionista. Todo mundo me ajudando. Meu técnico. E lá, eu não fiz a prova. Pelo menos, eu fui lá. Fiz a prova. Fiz a prova mal feita. Cansada. Não era. Claro, eu fiquei bem frustrada. Fiquei bem chateada no final do ano. Mas aí, pelo menos. Eu fiz. Aí, ficava assim. Tem um lado bom. Eu fiz a prova. Exato. Aí, foi isso que me fez. Venci a uma adversidade. Exato. Daí, foi isso que me fez. Daí, passei o final do ano. Descansei. Pensei em tudo. Será que vamos fazer isso de novo? Ah, então vamos. Bora. Vamos voltar tudo. Mas teve um resultado bom, né? Afinal do ano, teve Floripa. É, teve Floripa. Teve o challenge aí. Porque eu acabei fazendo o que eu ia fazer em Fortaleza, né? Só que aí, eu voltei de Cascais também. Não foi fácil a volta da viagem também. A gente passou muito perrengue. Não tinha mais passagem. A nossa passagem já tinha cancelado. Enfim, foi uma confusão. Até eu chegar no meu apartamento em Curitiba, foi complicado. E aí, eu voltei assim, meu, não quero mais viajar. Tá doido? Não quero fazer prova, não quero treinar, não quero viajar. Vem desse negócio. É, sabe? Não quero mais nada. Só que a gente ia competir no JASC aqui, que era em Santa Catarina. E daí, ficou bem na semana, que era o challenge. Daí, eu falei assim, vou estar em Canasvieiras, vou fazer o JASC. Tá, será que eu faço o challenge? Tá, vamos fazer. Você vai conseguir fazer. Daí, fiquei sem correr, porque fiquei ainda machucada. Falei, ah, quer saber, vou fazer. Pra terminar o ano feliz de novo, né? E aí, enfim, foi super legal a prova. Achei que deu tudo certo. E daí, terminei o ano feliz. E comecei o ano feliz. E agora, falando então de 2024. Agora, já sabemos o frio, o que fazer. Exato. Mas, o que é que você traz de novo? A tonotação é o ponto que você está evoluindo. Como é que está? O que que Fernanda Pencal trouxe para você? Ah, eu acho que cada ciclo que você treina para uma prova, não tem como você não aprender e melhorar. Então, você sempre vai estar um pouco melhor e sempre vai aprender com coisas novas, né? Claro, a gente focou muito na minha natação esse ano. Final do ano, lá quando eu voltei, começo do ano, a gente focou bastante na minha natação. Porque ano passado, eu não consegui focar tanto na natação, porque eu não podia ainda nadar. Eu lembro quando eu estava gravando o diário. Um mês antes do Iron, eu voltei a nadar com os dois braços mesmo, né? Por causa da placa, enfim, por causa da clavícula. Foi todo um perrengue. Aí, esse ano, eu comecei bem. E a gente começou bem focado na natação. Então, me deu um alívio, tanto para mim, quanto para o meu técnico, que a gente sentiu uma melhora. E aí, me deixa mais tranquila, mais confiante, para você não sair tão atrás, você não perder tanto na água, você não sofrer. Porque o que acontecia, além de eu ficar muito para trás, eu começava a minha bike muito cansada. porque eu ficava para trás, mas eu não estava soltando. Não estava só soltando, eu estava me esforçando muito. Então, agora esse esforço, eu acho que vai valer mais a pena, porque eu vou ficar um pouco mais perto das meninas e menos cansada. Essa era a ideia. Então, acho que a gente conseguiu focar bastante nisso. Tomara que não dê tudo certo. É esse que é o objetivo. Não, que bom, Fê. Assim, fico feliz, eu já te conheço pessoalmente, feliz, foi um perrengue ano passado, a gente gravando. Cadê a Fê? O que aconteceu com a Fê? A Fê não sumiu do trecker, gente? Rádio, cadê a Fê? O que está acontecendo e tal? E claro, preocupado com a sua saúde, foi um dia que foi realmente bem insalubre no geral. Mas eu que sou um grande defensor da vida profissional, sabe disso e ver o estado da gente feminino, tem que continuar, tem que fazer, tem que subir mais meninas, tem que trazer, assim, vendo vocês ali e, cara, pela evolução, subir o nível e trazer provas cada vez melhores em vocês, estando ali na cabeça e lutando ainda pelos postos. E até isso, eu até vejo, assim, a Pamela, a Mari, nossa, olha quantos irons elas já fizeram, né? Sabe, eu estou começando, assim, tudo bem, eu estou mais velha, eu estou começando mais tarde, mas eu estou começando agora. Não tem porque acontecer alguma coisa de diversidade, ah, não chegou minha bike em Cascais, troca a clavícula quebrada, assim, são coisas que vai acontecendo, você vai ficar doente, não é que são coisas que te façam desistir, né? Você tem que continuar, tem que tentar, se você gosta de fazer, treinar, tem que continuar. E daí isso também, para entrar mais gente, para as meninas se motivarem e vamos lá, não vou desistir ainda, não está na hora. Não, está longe, está na hora. Mas legal, fui feliz, desejo boa prova, excelente, por favor, uma excelente prova, o bike já está aí, está tudo certo, casaco comprado. Tu tem blusa, esse ano tem muita blusa, a clavícula está boa, está tudo certo. Então é isso, é isso, esse é o ano, então. É, fechou, tomara que dê tudo certo. E boa prova, vai ser bom. Obrigada, galera, obrigado. Galera, esse foi o MTCast Dux especial, com Fernanda Pencal, valeu. Valeu, gente.